Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vim falar para vocês que lembra do acordo lá, da proposta que eu havia recebido? Então, o pessoal pensou, repensou, conversaram lá, parece que eram duas pessoas, eram sócios, e resolveram que não vão comprar. Com isso, então, a gente vai começar as nossas vendas aqui no canal. Vamos abrir as vendas, então, ok? Então, a gente vai começar hoje com uma caixa, deixa eu passar para cá, para já mostrar para vocês. Eu tenho aqui, são diversas caixinhas, dentro dessas caixinhas tem diversas coisas, vou mostrar para vocês, e no final eu embalei isso tudo em uma caixa só. Então, uma das caixinhas aí tem suporte para HD, basicamente, pessoal, a maioria das coisas que vocês vão ver aqui agora é mais para quem tem uma assistência técnica, então, vira e mexe, você vai acabar precisando de uma dessas coisas. Então, aí tem alto-falantes, está vendo? Tem alto-falante nessa caixinha aí. Essa outra aí tem cabos para HD, são vários cabos, a gente vai abrir lá, vai dar uma olhada. Está aí, são vários cabos, cabos Samsung, cabos de diversos modelos, tá? Eu não sei precisar aqui quais são os modelos exatos, tá bom? Então, aí já foram três caixinhas, mas tem bem mais, pode ficar tranquilo, tá? Que tem bem mais. Então, três caixas já se foram. Placas filhas, tá? Eu tenho essa caixa aí cheia de placas filhas. Tem placas filhas Sony, tem placas filhas, acho que HP, tem placas filhas Itautec, tem placas filhas... Bom, tem várias placas filhas, tá? Isso aí é muito bom quando a gente pega aquela máquina, né? Que tem um problema nessa placa e aí você só faz a troca ali e já consegue resolver o problema. Ó, botões Power, tá? Tem botões Power aí de Samsung, tá? São dois modelos diferentes de Samsung, tá? Tem o botões Power aí também de Itautec, eu acho que de Positivo, sei lá. Tem um monte aí. Eu não posso afirmar quais são exatamente os modelos, tá bom? Pessoal, não tem como dar 100% de garantia também em todas as peças, tá? Essas peças estavam paradas aqui, como eu falei pra vocês. Isso aí eu ia organizando ao longo dos anos, né? E fui guardando. Mas sempre que eu precisava eu ia ali, pegava uma e funcionava, tá? Mas não tem como dar 100% de garantia, tá bom? Placas e antenas Wi-Fi. Até que antena Wi-Fi, acho que não tem quase nenhuma aí. Se tiver muita, deve ser umas duas, tá? Mas placas Wi-Fi aí, eu tenho vários modelos. Dos mais antigos até os mais novos modelos, eu tenho aí também, tá? Vai uma caixinha cheia dessas aí. Mais de 20, com certeza. Talvez até mais, mais de 30, mais de 40, não sei quantas placas eu tenho ali. E esse aí, ó, esse aí que é o tchan dessa caixa, tá, pessoal? Cabos LVDS, tem uma webcam. Essa webcam eu comprei pra um cliente, esse cliente nunca apareceu, eu comprei ela nova, tá? A gente nunca teve aqui, só a webcam que eu comprei foi 40 reais, tá? E vários cabos flex, tá bom? Ó, tem um cabo flat aí que é escala 2, Samsung, tá? Tem cabo flat Samsung, tá? Esse aí você pode tá vendendo, você pode tá usando pra testes e tudo mais. São vários cabos. Temos também DC-Jacks, tá? DC-Jacks, diversos DC-Jacks, geralmente aqueles rabichos, né? De DC-Jacks, tá? Tá aí. Beleza, isso aí eu acho que é de um HP, parece, ou é de um Sony, não deu pra perceber direito. Esse aí que é de um HP, o outro era de um Sony, tá? Deve ter Acer também, esses rabichos aí, tá? Sempre aparece algum, com defeito, né? Foi ali, trocou e já libera logo o aparelho. E tem também essas hastes, essas dobradinhas, eu não sei precisar de quais são os modelos, tá, pessoal? Isso aí, mas é... Vamos colocar que isso aí vai de brinde, tá? Não tem como eu remover nenhuma caixinha, porque, como eu falei pra vocês, já está embalado, tá? Já tá tudo pronto. Tem uma caixa maior, tá? Que já está tudo pronto aí. Então, esses aí são os itens, tá? Que eu vou estar vendendo. São itens usados, tá? Se tiver alguma coisa nova aí, ótimo, perfeito, mas vou colocar tudo como se fosse usado mesmo, tá? Então, se você tiver interesse nesse kit, nessa caixa toda que vai com tudo isso aí, tá? Como que você deve fazer? Primeiramente, qual o valor, né, Rodrigo? O valor de tudo isso aí é de R$150,00. Porém, existe um acréscimo de mais R$10,00, tá? Pra você pagar referente ao motoboy, que é o rapaz que vem aqui, ele faz a coleta pra mim e ele leva até os correios, tá? Então, o valor final R$160,00. Vamos colocar assim, tá? O valor do frete aí vai depender da sua região, né? E o frete é por conta do comprador também. Se você quiser adquirir essa caixa, tá? Como que você deve proceder? Tem um link aqui embaixo do Mercado Livre. Basta você ir lá, clicar e você efetuar o pagamento através do Mercado Livre, tá bom? Dessa forma, quem fizer primeiro o pagamento já leva, né? Então, é isso aí, tá? Como eu disse, são itens aí muito importantes pra quem tem assistência técnica direto. Isso aí já me salvou muito pra falar a verdade, tá? De ter que tá fazendo aquele reparo. Porque ele reparo, de repente, você já tem aí uma caixinha que você já tem lá o botão power, você já tem a placa filha, você só faz a troca, já entrega e acabou, né? Fica bem mais prático. Pelo menos eu imagino que fica muito melhor assim, tá? E é isso aí. Então, essa aí é a primeira caixa, a primeira venda aqui referente ao encerramento da disque e recuperar. Várias outras caixas virão, tá? E eu vou anunciando aqui, então não perca. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem interesse nesses produtos, nessas peças, tá? Virão várias peças. Ainda vai vir telas de notebooks, carcaças de notebooks, o que mais? Produtos novos, tá? Eu tenho alguns produtos novos pra venda aqui. Então vai vir várias outras coisas. Fica aí ligado no canal. Não esqueça também de marcar a notificação, né? O sininho pra quando sair o vídeo, você já ser notificado também. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Não vai me esquecer disso aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.